Bom dia família linda em Cristo Jesus, Vinícius Leandro do canal Mundo Precisa Mais de Deus em mais um devocional diário para falar profundamente ao seu coração. Mas antes eu convido você a se inscrever em meu canal caso ainda não seja inscrito e acionar o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Basta clicar no sininho e na opção Todas. O tema do devocional de hoje é a fé acima dos sentimentos. E a passagem está em 2 Coríntios capítulo 5 verso 7 que diz Por que vivemos por fé e não pelo que vemos? Temos Hebreus 11 versículos 1 e 2 que diz Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Meu irmão, minha irmã, esse assunto é de grande importância para a sua caminhada de fé. Eu falo isso pois no meu passado eu era uma pessoa muito emocional e agia através dos sentimentos. Foram derrotas atrás de derrotas. Nós somos humanos, temos emoções e sentimentos, mas eles nunca podem sobrepor a nossa fé. E para trazer essa mensagem e se devocionar ao seu coração de uma forma mais contundente nós vamos falar de um personagem bíblico muito conhecido Jó. O que precisa ficar claro é que naquela ocasião Deus permitiu que as provações viessem sobre a vida de Jó, o que não acontece nos dias de hoje, pois vivemos sob uma nova aliança. Deus não permite que o mal assole a sua vida. Nós é que colhemos o que plantamos. Pega essa chave. Quando fazemos más semeaduras, passamos por períodos de aridez, períodos em que parece que nada é capaz de nos ministrar ou saciar a nossa alma. Ficamos tão desanimados e dominados pelo nosso sentimento de tristeza que não conseguimos orar, não nos sentimos bem, nem quando ouvimos a última canção de adoração que acabou de ser lançada. Nada nos faz bem algum. Você já passou por isso ou está passando? Eu já passei por períodos assim na minha vida. E Jó certamente passou por eles de uma forma extrema. Olha o que diz em Jó 19, versos 7 a 11. Se grito é injustiça, não obtenho resposta. Clamo por socorro, todavia não há justiça. Ele bloqueou o meu caminho e não consigo passar, cobriu de trevas as minhas veredas. Despiu-me da minha honra e tirou a coroa da minha cabeça. Ele me arrasa por todos os lados, enquanto eu não me vou. Desarraiga a minha esperança como se arranca uma planta. Sua ira acendeu-se contra mim. Ele me vê como inimigo. Meu irmão, minha irmã, hoje eu passo por experiências em que me sinto no alto de uma montanha, mas também passei por vales. Mesmo depois de ter passado por um forte deserto e viver pela fé nos dias de hoje, minha vida de oração e louvor já passou por períodos de aridez. Houveram vezes que na minha vida de oração eu pude sentir a presença de Deus de uma forma sobrenatural, mas em outras vezes eu não senti absolutamente nada. Mas eu aprendi a crer definitivamente que Deus está comigo, quer eu sinta ou não. Também houve períodos em que eu podia ouvir a Deus com muita clareza. E eu tinha certeza no meu coração que havia ouvido uma palavra oportuna para mim. Mas houveram momentos em que não ouvi absolutamente nada. No início da minha caminhada com Deus, algumas vezes eu estive subindo e descendo, subindo e descendo. Quando estava no alto, sentia que era filho. Quando estava no baixo, sentia que era órfão. Quando tinha certeza que Deus havia me chamado, ficava para cima. E quando sentia incerteza quanto ao meu chamado, ficava para baixo. Quando os tempos de aridez me atacavam, deixava que eles me afetassem. E naquele momento eu não sabia o que estava acontecendo comigo ou o porquê disso tudo. Agora, eu entendo que eu estava passando por um processo de transformação profundo. E Deus estava tirando todas as coisas prejudiciais de mim. Me levando ao ponto em que eu não me baseasse pelos meus sentimentos, mas sim pela minha fé. E eu vou ser honesto com você. Atualmente, raramente eu passo por períodos assim. Simplesmente amo a Deus e ponto final. Eu oro, eu creio que Ele me ouve e ponto final. Eu sei que fui chamado e faço o que fui chamado a fazer. E não vivo mais em altos e baixos como costumava viver. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque eu aprendi a parar de basear tudo em meus sentimentos e a viver por fé. Eu não permito que minhas emoções determinem se eu creio que Deus está comigo ou não. Simplesmente escolho crer que Ele está e ponto final. Isso não significa que nunca posso passar por um tempo difícil. Ou que nunca tenha um dia mau para eu viver. Mas esses períodos não controlam mais aquilo em que creio. Eu não creio que Deus possa permitir que vivamos em um clímax emocional ao outro. Um dia está de um jeito, no outro está de outro jeito. Se fizesse isso, nós dependeríamos demais desses momentos. E provavelmente começaríamos a ter uma ideia a nosso respeito mais elevada do que deveríamos. Deus nos ama e nos protege de dependermos demais das emoções para que Ele possa continuar a nos usar. Precisamos aprender a confiar que Deus sabe o que está fazendo em nós. Se sentirmos algo em nossas emoções, tudo bem. Se não sentirmos nada, tudo bem também. Nós devemos nos lembrar de que estamos envolvidos com o Seu chamado para toda a vida. E não apenas nos momentos em que nos sentimos bem, mas também nos momentos em que nos sentimos mal. Ou naqueles momentos em que não sentimos nada. Então, seja paciente e permaneça fiel. Deus ajudará você e você ficará impressionado com o resultado. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar. Pai amado, nos colocamos agora na Tua presença santa e doce para agradecer por mais um dia pela Tua graça, paz, Teu amor, Tua misericórdia. O Senhor é misericordioso, Senhor. E que esta mensagem toque profundamente no coração de todos que a ouvirem. Muitos aqui vivem em função dos seus sentimentos, das suas emoções, das suas circunstâncias. E isso é uma destruição para a nossa vida. Eu sou prova viva disso, Senhor. Eu vivi assim por tanto, tanto tempo. E que essa mensagem seja um despertar nos corações dos seus filhos e filhas. Para que vivam verdadeiramente pela fé e não por vista. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos agora fazer a leitura do Salmo 1. Salmo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Deus não imita a conduta dos pecadores. Nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento. Nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos. Mas o caminho dos ímpios leva à destruição. E agora chegou o momento mais especial desse devocional. O momento em que você vai ter um encontro com Jesus. Então, eu convido você para se dirigir a um lugar reservado. Sentar numa cadeira confortável. Fechar os seus olhos e respirar profundamente no seu ritmo. Inspire e expire de uma forma profunda. Continue respirando. E agora, pela fé, você vai imaginar Enquanto você inspira Que a bondade e o amor de Deus Tome conta do seu coração E essa bondade e esse amor de Deus Vai substituir Tudo de ruim que está aí dentro de você A medida que você inspira o amor, a bondade e a alegria do Senhor Tudo que é de ruim vai saindo de você Através da sua expiração E agora você, nessa respiração profunda Continua, continua de olhos fechados Você vai imaginar, pela fé, Jesus na sua frente De braços abertos Ele quer te abraçar agora É o momento entre você e ele Então corra para os braços de Jesus E o abrace fortemente E nesse abraço Envolvente Você vai entregar para ele Todos os seus medos Ansiedade, ansiedade Ansiedade, preocupação Tudo que você carrega de ruim em você E vai receber dele Tudo que ele carrega Que é um fardo leve É alegria Paz, amor Graça Então abrace agora ele fortemente E receba tudo o que ele é E entregue para ele Tudo que você tem aí Que te incomoda Olha como o abraço dele é envolvente E agora eu vou deixar você Abraçado com Jesus Durante alguns minutos Então desfrute desse momento E agora eu würden oralmente Amém. 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 É maravilhoso, não é, meu irmão, minha irmã? Esse momento com Jesus é incrível. Faça isso todos os dias, na hora que você quiser. Pois Ele sempre estará te esperando para te dar esse abraço, para acolher você e te amar profundamente. Eu espero que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Peço também que você compartilhe para edificar mais vidas. Escreva aí nos comentários o que esta mensagem falou ao seu coração. E inscreva-se no meu canal, caso ainda não seja inscrito, acionando o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Eu quero te indicar mais dois vídeos. Fique comigo, assista e seja edificado. Mude sua vida e viva uma vida incrível em Cristo Jesus. Te amo em Cristo Jesus. Música 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 Legenda Adriana Zanotto